Olá, oitavo ano, na nossa aula de hoje a gente inicia o capítulo 10, a condição das populações indígenas e negra no continente americano, iniciando mais um capítulo para o terceiro bimestre, página 212. População indígena e os estados nacionais americanos no século XIX. E aí, nessa imagem, que também tem no livro de vocês, representa indígenas norte-americanos durante um powwow, em 2016, no Canadá, que é um evento que se caracteriza por homenagear e também reafirmar a importância das antigas tradições culturais dos povos nativos, inserindo-as em um novo contexto social. Bom, página 213, o choque entre a cultura religiosa espanhola e as práticas ritualísticas dos povos indígenas em seus domínios coloniais levaram a uma tentativa de aculturação para eliminar aquilo chamado de selvageria. Bom, aculturação é algo que pode acontecer de forma pacífica, porém também agressiva. E a aculturação feita pelos europeus com os nativos é claro que foi agressiva, ou seja, eles obrigaram os nativos a seguir os seus costumes e eliminar os próprios costumes que os europeus acabavam considerando selvageria. Atualmente, estima-se que quase 8 mil nações indígenas, chamadas de minorias étnicas, façam parte de estados-nações em diferentes lugares do mundo. Sua participação social, econômica e também política sofre duras restrições devido à ideia de que o Estado é formado por uma nação e não pela pluralidade de nações, que é algo que é um costume dos nativos. O projeto de Estado criou-lo nas Américas do século XIX via nas nacionalidades indígenas um obstáculo à sua formação e ao processo chamado civilizatório. Os projetos constitucionais, igualmente influenciados pelos ideais iluministas, tentaram estabelecer o termo cidadão como elemento nivelador das diferentes etnias. Bom, aqui está explicando o que seria então uma aculturação, que é uma questão super importante para a prova. A aculturação é a tentativa de substituição completa de uma cultura pela outra. Ela é dada, como eu disse, na questão principalmente dos europeus com os nativos, por meio da violência. Porém, pode ocorrer também de forma pacífica, tá? Mas aqui a gente está falando principalmente da questão da violência. Então, anotem aí o que é aculturação, que é uma questão importante para a prova. Bom, página 203 ainda. As separações coloniais, como índio e mestiço, passam a designar o grau de aceitação do modelo estatal. O indígena era, antes de tudo, o primitivo, o incivilizado, enquanto o mestiço já estava inserido no contexto civilizado. Então, aí a gente entende as formas, as separações de índio e mestiço. O caminho para a aceitação era, antes de tudo, o afastamento de tradições pré-colombianas, como a língua ou rituais anuais para a fertilidade da terra. Então, o caminho para serem aceitos como civilizados é se afastar da sua cultura. O mais engraçado é que a questão da independência da América, tanto espanhola quanto aqui do Brasil, quanto dos Estados Unidos, das 13 colônias, todos foram feitos praticamente, o Brasil não, né? Mas o restante foi feito pelas ideias iluministas que pregavam a liberdade. Mas aí a gente pensa, né? Liberdade para quem? Por que eles não deram liberdade para os nativos? Índios. Muitos índios procuraram, então, refúgio distante dos centros urbanos. Em países como o Peru, o camponês do século XIX era o indígena, que podia preservar suas tradições longe da presença constante do Estado nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. Duas ideias dominaram as relações dos Estados e suas populações indígenas nas Américas. A gente está falando aqui principalmente da América espanhola, tá? América espanhola e América inglesa, ou seja, os países da América espanhola, da América, né? E os Estados Unidos. O Brasil, então, está distante disso aí. É, branqueamento ou limpeza etnocultural. Sobre a ótica da eugenia europeia, houve uma tentativa sistemática de quê? Eliminação tanto de mestiços quanto daqueles considerados primitivos no olhar europeu. Muitos compuseram exércitos nacionais em conflitos como a Guerra da Cisplatina, que aí a gente entra um pouquinho no Brasil, né? E do Paraguai, que também tem Brasil. Outro aspecto são as leis da propriedade de terras, que além de consertar as haciendas nas mãos da elite crioula, também dificultava o acesso para aqueles que não são alfabetizados em espanhol. O resultado disso é o rápido empobrecimento das comunidades camponesas. O que isso quer dizer, galera? Lança aí todos os nativos, também os escravos africanos, né? Para as guerras, porque aí eles morrem e a gente diminui, faz uma limpeza etnocultural. E entra na questão dos africanos um processo de branqueamento. Pode parecer absurdo, mas era essa a ideia mesmo. A segunda forma de ideias para dominar as relações de Estado e deixar uma situação mais europeia foi incentivo à mestiçagem. Na contramão do projeto eugênico de alguns Estados, o projeto de mestiçagem visava o quê? O enfraquecimento das identidades culturais dos nativos. A consequência seria uma absorção lenta e gradual dessas populações ao Estado-nação, preservando assim a mão de obra vital para uma industrialização, por exemplo. Durante o período colonial brasileiro, foi instaurado o Diretório dos Índios, lei que organizava as comunidades em aldeias ou vilas administradas por um diretor de origem portuguesa. Também contavam com a presença de uma escola que deveria ensinar o quê? A língua oficial e o uso da língua geral era punido severamente. Então, ali a gente encontra uma escola que ensina a língua que eles deveriam falar e se distanciar da sua língua nativa. Se falassem, eles seriam punidos. E aí, no século XIX, a ideia de um Estado-tutor dos índios reaparece no Brasil, vamos falar um pouquinho do Brasil, estimulando, inclusive, sua incorporação à Guarda Nacional, tentando introduzir esses indígenas à sociedade, só que não do jeito que os nativos queriam. Eugenia. E aí tem o conceito que afirma que a mistura de etnias pode, de alguma maneira, acrescentar elementos biológicos que enfraqueceriam as gerações futuras. Assim, quanto mais pura fosse uma etnia, mais forte ela seria. E aí, aqui é a ideia do que eles estavam tentando fazer com os nativos, deixar puro, uma etnia pura. Página 214. Os povos indígenas eram percebidos como elementos passivos, nunca agentes da sua própria história. Essa visão traz consequência dos dias atuais, na medida em que, somente nas últimas décadas, os Estados latino-americanos têm se esforçado para a inclusão dos indígenas, respeitando suas identidades e autonomia. Isso é uma briga, isso traz muitas ideias, mas ainda existe quem tenta trazer e preservar, respeitar a identidade e autonomia dos nativos. O processo de escravidão africano. Bom, a gente deixa um pouquinho agora de lado dos nativos e a gente fala um pouquinho sobre os africanos. A dinâmica da escravidão africana na América Hispânica, que é a América Espanhola, é distinta do que a gente viu no Brasil, ainda que a origem de ambas seja a mesma. Diferentemente dos portugueses, que enfrentaram problemas para o uso da mão de obra indígena como escrava, que a gente viu muita resistência dos tupis, a postura da igreja católica e da coroa já espanhola, ela vai incentivar a escravidão dos nativos, ainda que oficialmente houvesse a proibição do Vaticano. A gente vai ver aí, então, que tem uma diferença. Enquanto no Brasil a gente vai substituir a mão de obra indígena para dos africanos, principalmente porque a igreja católica não queria permitir a escravidão dos indígenas, na América Espanhola vai ser o contrário. Tanto a coroa quanto a igreja católica espanhola vai incentivar, sim, a escravidão dos nativos. Então, aí está uma diferença entre a escravidão no Brasil, na colônia portuguesa, e na colônia espanhola. O destino desses escravos africanos era diverso. Alguns seguiam para as plantations, no sul dos Estados Unidos, outros absorvidos nos engenhos de açúcar e nas plantações de fumo já lá na região do Caribe. A maioria exercia atividades urbanas, como artesãos e serviços domésticos. Tinha o cristianismo como religião e certa liberdade de locomoção. Outro elemento característico da escravidão africana na América Hispânica era jurídico. A servidão era pessoal. O que isso significa? Que filhos de escravos nasciam livres. Outro ponto totalmente diferente aqui do Brasil, né? Porque aqui no Brasil, você é escravo, o seu filho se torna escravo também. Na América Hispânica, na América Espanhola, era diferente. A servidão era algo pessoal. Você era escravo. Se você tivesse filhos, eles não seriam escravos. Eles eram pessoas livres. Isso aí é uma questão que eu posso perguntar na prova. Então, não é à toa que está em destaque. O tráfico, a escravidão e a manomissão ou alforria são elementos do mesmo processo de introdução do africano na dinâmica colonial americana. Religião. Apesar da coroa espanhola, como a gente já conhece, exigir a cristianização dos boçais, ou seja, daqueles que não sabiam falar o espanhol ou o português, que eram escravos trazidos da África, suas raízes religiosas se espalharam pelas Américas sobre vários nomes como candomblé, santeria e o voodoo. Então, por mais que fosse proibido, eles trouxeram as suas culturas, religiões e permanecem até os dias atuais. O ciclo da Costa da Mina, que é Benin Dalmé, trouxe para as Américas, dentre várias, a etnia Yorubá. Politeísta e animica, a religião Yorubá coloca os antepassados em lugar de destaque, nos cultos que são representados como figuras esculpidas em madeira. O sincretismo, como cristianismo católico, América hispânica e portuguesa, foi uma das formas de resistência para a preservação da identidade cultural Yorubá. Não entendi. Ok, vamos lá, de novo. O que é sincretismo? Eles sincronizavam parte da cultura católica com a cultura Yorubá, eles faziam aquela mistura para fazer um processo de resistência. Eles fingiam que estavam seguindo a cultura católica para os seus senhores, mas, na verdade, eles estavam fazendo uma sincronia com a sua própria cultura, no caso, a Yorubá. E aí a gente entende um pouquinho mais sobre o voodoo, que é uma coisa que é mostrada nos filmes de uma forma um pouco negativa, dá um medo e tal, mas o voodoo é uma religião afrodescendente presente no Caribe e também no sul dos Estados Unidos, e tem raízes nas tradições yorubais. Sua característica mais marcante é o uso de figuras humanas, chamadas de vooduns ou espíritos, que se tornou popular por meio do cinema. Se tornou popular de uma forma meio negativa. Escravos africanos. O surgimento dos Estados-nações a partir dos processos de independência na América Hispânica não mudou profundamente a situação dos escravos africanos. Isso não é novidade para a gente. Assim como os indígenas e mestiços, os negros e mulatos não compuseram o ideal de nação no Projeto Crioulo, que é aquilo que eu falei. Eles trouxeram tanto a questão da liberdade, da igualdade, do iluminismo, mas era só para a elite mesmo, porque quando a gente fala sobre mestiços, indígenas, africanos, eles são excluídos. E a gente viu isso quando falamos sobre a independência dos Estados Unidos, a gente fala isso quando vê a independência do Brasil, a abolição da escravidão no Brasil, e vê isso também na América Espanhola. É sempre a mesma história. Permaneceram no cenário urbano, realizando trabalhos domésticos e trocas comerciais em nome dos seus antigos senhores. Continuaram trabalhando, então, para os seus antigos senhores, porque era o jeito. Embora haja exceções, como Haiti e os Estados Unidos, esses ex-escravos não eram vistos como cidadãos plenos perante as leis ou a sociedade. Aqui está, com exceção dos Estados Unidos, mas a gente viu no outro capítulo, que, no primeiro momento, os ex-escravos também eram vistos como nada. Não entendi muito isso do livro, mas segue. A partir do século XIX, essas tradições afrodescendentes são perseguidas por não se adequarem ao projeto de nacionalidade oficial. Ainda tem isso. Serem perseguidos porque eles não estão aplicados de acordo com a elite nesse projeto que eles veem como nacionalista. E aí a gente conhece um pouquinho das catrinas, que são as caveiras decoradas, muito fortes na cultura mexicana, e aí tem a parte da história delas. As catrinas, que eram caveiras decoradas, são parte da tradição do Dia dos Mortos mexicano. Essa festividade, cujos relatos mais antigos, remoto ao século XVIII, era dedicado aos que morriam longe de casa, que eram, em grande maioria, pessoas submetidas ao trabalho forçado em minas de ouro, prata, espalhados pelo Império Espanhol na América. Então, ele está falando sobre a questão do trabalho forçado, dos indígenas, principalmente. E aí surge, então, essa cultura das catrinas. Tem até um filme que fala um pouquinho sobre isso, é um desenho, na verdade. Eu não lembro o nome. Mas aí está a origem, então, das caveiras mexicanas. É algo que eu posso perguntar na avaliação. Bom, a gente finaliza aqui um capítulo bem curtinho. Página 315 e 316 para atividades. Aqui tem um resumo do capítulo 10, que eu sei que vocês gostaram do resumo. Tirem o print, dá pausa, mas passem esse resumo aí para o caderno para facilitar na hora de vocês estudarem para avaliação. Galera, um abraço. Até a próxima aula.